Ei, ei, ei Ray, ei, hey, hey Hey, tchau, Manacá, sabe Luque fala né Ai Kiki produção, vai toca o Mandelão E DJ MB, só Mandelão de fazer lar Dá um viol no B com o MB E fica igual cachorrinho no rio Dá um viol no Coutinho Maloca E fica igual cachorrinho no rio Não sopa o pirulito Só quer pau de bandido Só que a pau de bandida Só que a pau de bandida Um tal de Hank Um tal de Poc Um tal de Vuk, 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 Vuk Um tal de Hank Um tal de Poc Da um tang de Vuc, Vuc, Vuc É Pok, 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 Pok Na sedeira Vem... Kabucetia Kabucetia Cabucetia Hey Cabucetia, Cabucetia Que eu vou no soca soca Cabucetia, Hey Cabucetia Ei, Tchungalaco, tá velão quem fala, né? Ai, Kiki Produção, vai, toca o mandelão Ei, DJ MB, só manda ela de fazer lado